E aí galera, estamos no L24 E o CBL, nossa, aí deu pau Quando isso acontece, a pessoa pode circular com o trem com a autorização do CCO, tá? E aí, na realidade o CBL está sendo a figurosa disso Todos os dados da condução, o CBL absorve tudo isso Com tudo que acontece com esse problema, eles vão nesse CBL, puxam e analisam sua viagem O meu CBL saiu fora, então como um... A LL B20 é menos sucesso Você tem o autorizou o CIRC lá bem? Eles lançam esse... Esse boletim de restrição Esse boletim aqui sai, todo dia sai um novo Agora eu estou conduzindo o trem e seguindo o boletim, tá? Então você tem que saber, você tem que saber, no CBL que você está Você tem que calcular, no caso do seu trem, quantos metros são a área de restrição E o quanto você deve andar na velocidade permitida até livrar a cauda do trem O CBL na realidade está tudo isso mastigado, o braço não tem Aí que entra a área de conhecimento de gestores, de serviço de linha e tudo mais O CBR dá tudo, é claro que bate isso ainda, restrição, velocidade, KM, está tudo certinho O problema deu 8 a 10, vim até americano, estou indo até a Sumaré A Sumaré, a T.O. vai ter que resolver o problema aqui Já está agendado a pagada de gestão, o cara vai ter que resolver esse problema tecnológico aí Aqui em Sumaré Todas as mensagens, agora eu respondo tudo por GTS É tudo como era antigamente, tem que ser roubante, ferro-morte Naquela época não tinha o CBL, era tudo por GTS Voltou até aquela mesma coisa Vamos nessa aí L24 vai parar aqui em Sumaré Vou perguntar, se ele autorizar eu vou indo embora Vamos nessa aí